A família começando o videozinho aqui no canal, já deixa que likezão pra fortalecer aí a gente Se inscreva no canal pra tá me motivando a trazer mais vídeo pra vocês E só bora! No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar meu resultado final do evento de 2022 O primeiro evento desse ano E veio muito top o evento, só que faltou melhorar algumas coisas Mas tudo bem, eu vou mostrar o resultado pra vocês aqui A entrada diária eu já coletei, já até postei uns shorts aí que eu venho gravando aí no canal Pra quem não acompanha, eu deixei aí tudo no canal Então pode dar uma passadinha aí que vocês vão ver tudinho, tá gente? E aqui eu coletei aqui, ó E veio muito legalzinha essa entrada diária Dá pra melhorar Mas tudo bem Também vou mostrar a quantidade de bolas de cristais, né? Porque veio uma boa quantidade Veio não, né? Eu consegui fazer uma boa quantidade de bolas de cristais Porque... Se não me engano, acho que era 1.200 Ou era 1.100 Alguma coisa assim, tá gente? Mas eu fiz... Eu fiz mais ou menos... Essa quantidade Então vamos coletar aqui E vou mostrar pra vocês O item que eu vou pegar aqui na minha conta friseira Deixa eu mostrar pra vocês primeiro a quantidade, tá gente? A quantidade veio essa daqui 1.050 em uma bola de cristais, né? 1.051 aí, ó No total que eu consegui fazer, tá gente? E o evento de... Hoje, que é o último dia Tá tudo aqui, ó Não vou nem fazer Porque é o tanto que eu queria Que é 1.000zão aí Consegui fazer mais 51 1.051 aí, pra gente Então, beleza Bora tá fazendo a troca Do item que eu vou querer no evento E o item vai ser esse daqui, tá gente? Deixa eu mostrar pra vocês E explicar por que Eu quero esse item Deixa eu ver Deixa eu tentar achar aqui Vamos descer aqui Deve ser na E Certinho, é na E Bom, gente Eu vou querer essa imagem montaria Porque Eu preciso bastante de imagem montaria Pelo meu nível E pelo atributos que ela dá Que é tudo 20 E tem 1.000zão ali de vida Então eu já vou fazer a troca E bem provável que eu vou ter que limpar o... Esse log Porque Eu acho que não vai abrir Deixa eu tá Vendo aqui na montaria Imagem montaria É, vou ter que fazer a limpeza aqui na imagem montaria, tá gente? Então é essa imagem montaria aqui Que eu peguei do evento Deixa eu gastar 51 Deixa eu ver aqui Que eu posso tá pegando Letra D Eu vou pegar Não, perdi se ela tem bastante Eu vou pegar uma Deixa eu dar uma conferida aqui Eu vou pegar pedra de selar, tá gente? Porque Não vem Raramente E vai se eu precise um dia, né? Então só bora Deixa eu ver aqui Eu vou limpar o log Tá gente Pra quem não sabe Pra quem não Acho que é difícil É só você apertar no R E no Windows Vai aparecer isso daqui, ó Você aperta em OK Vai abrir uma pastinha R e o... E aperta no Windows, tá gente? Vai abrir essa pastinha aqui Aí vocês vão aqui Aí vocês vão aqui Aperta em... Uma comédia, né? E seleciona pra... Excluir essa pastinha aqui Do Flash Play Você exclui Pode excluir com vontade, tá gente? Quando você excluir ela Aí só você relogar Que você vai conseguir Abrir sua montaria Então vamos aguardar aqui Um pouquinho, né? Acontece sempre isso, galera Quando... É... Quando vem imagem De montaria novas Aí você tem que sempre Vim e fazer todo esse processo Tá gente? Faz isso daí Que sua montaria Vai abrir normalzinho, tá? Aí você vai fechar A aba do... Do Logger E só logar de novo Que você vai conseguir Entrar, tá gente? Então eu limpei aqui Deixa eu ver Se vai abrir Não vai abrir não, né? Então eu vou relogar aqui, tá gente? Rapidinho Vou dar um pause aqui no vídeo E quando eu tiver E continuar na abinha de carregar Eu vou voltar aí, tá? Logando aí, tá gente? Carregando Apertar aqui em permitir E vamos esperar carregar Meio lento, né? Porque eu fiz uma limpeza E o Logger vai voltar zerado Aí a gente vai conseguir Fazer a abertura da montaria E usar ela, né? Vamos ver como é que é Essa imagem de montaria, né? E daí se dá horinha Ver o sonzinho aqui, tá gente? Então beleza A imagem de montaria Tá aqui no correio Ou não Acho que eu já recolhi ela Deixa eu colocar minha senha aqui E bora abrir ela Deixa eu dar uma conferida Aqui na mochila, tá gente? Vai saber se sumiu, né? Do jeito que tá esse jogo E se sumir Não tem devolução não, tá gente? Porque se for depender deles Só em 2027 E aí lá, tá? Então Esperar carregar Eu acho que eu coletei, gente Não tô lembrado não, tá? Mas acho que eu coletei sim E será que eu vou pegar Um KK de FC? Vamos ver, hein? Ali tá a 61 Vamos ver se vai aumentar Esperar carregar, né? Porque eu limpei o Logger agora Então Eu acho que o Logger vai estar dentro, né? Então colabora aí, tá gente? Colabora aí Olha só como é que tá Tudo em carregamento E a imagem de montaria tá aqui, ó Então vamos aqui na imagem de montaria Esperar carregar Tá no tema de Natal ainda, mano Caramba Natal já tem Já vai fazer um mês daqui, dois dias E nada deles trocarem Mas tudo bem, né? Cadê a nave? Olha só a nave, gente Segura E deu 600k de FC, né? 600k de FC Ah, subiu bastante, hein, galera? Quase deu 1kk de FC Caramba, aí sim, hein? Quase deu 1 milhão de FC Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Aumentou 25, né? Nossa, mano Aqui ficou 3200, mano Aqui só aumentou 4 Nuro, né? Aqui tava 4 de armadura Aqui no finalzinho, tá gente? Tô falando E a vida aumentou E a vida aumentou milzão aí Aqui tava 5 Foi pra 6 Perfeito E aqui aumentou 25 de cada um Aqui tava 8 E ficou pra 9, né? E aqui é a mesma coisa Então, perfeito Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vamos tá equipando um pouquinho Aquela imagem montaria, né? Porque nós somos bestas Vamos usar ela Pra ver como é que é Nossa, mano Que zoado, véi Meu Deus do céu Beleza Imagem montaria Vamos sublimar ela aqui 25 Perfeito Vamos ver que nível Que a gente consegue Deixar pelo menos Mais 25 Olha só, hein? A imagem montaria Tá dando EFC Mais 25K 26 E beleza Conseguimos deixar Nível 14, né? Conseguimos aumentar 4 de cada, né? 4 de dano Armadura Ataque Resistência E vida conseguimos Aumentar 160 Olha só como é que ficou A vida aqui Nossa, ficou muito top Mano, gostei Deixa eu ver aqui Bora abrir essas cartas, né? Pra ver se dá sorte aí Opa, conseguimos Mentira Conseguimos fazer de primeira Aí sim, hein? Conseguimos fazer de primeira Carta Vamos ver Não aumentou A EFC ali não, né? Vamos ver se conseguimos Fazer essa aqui De primeira também Tomara que sim, hein? Porque essas cartas aqui Opa, conseguimos, hein? Porque aumentou ali Segunda aqui Conseguimos Vamos ver se a terceira aqui Se aumentar a EFC é porque a gente conseguiu Liberar ela, tá, gente? Opa, conseguimos também Aumentou a EFC ali também Caramba, quase Que a gente conseguiu Um KK de EFC Só nesse evento Deixa eu ver aqui Vou na opção das cartas Deixa eu dar uma conferida aqui, né? Como as cartas são novas, gente Então ela vai estar bem aqui Pro finalzinho Deixa eu ver as Quais são Uma é dessa daqui Deu três de cada Olha, foi pra prata, mano Aí sim, hein? Deixa eu ver A outra foi essa daqui Também foi pra prata E essa daqui Olha Gostei, gostei, gostei Legalzinho Então a conta ficou assim, gente Com esse evento topzera aí Deixa eu ver O que eu posso estar fazendo mais aqui Vamos estar abrindo isso daqui, ó Isso aqui é, se eu não me engano Da EFC também, hein, gente? Vamos abrir essa cento e pouco aí Vou até acelerar um pouquinho o vídeo, tá? Colocar uma música de fundo aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguimos 40k de FC, galera. Aqui tava 0, aumentou pra 4. E aqui não tô nem conseguindo tirar. Consegui sim. Agora a bala tá abrindo essas aqui, ó, que falta. Aí conseguimos 40k de FC. Beleza, vamos ver as que liberaram lá, né? Deixa eu dar uma conferida aqui na mochila, galera. Porque tem como, acho que, fazer uma imagem montaria, hein? Vou dar uma olhada aqui pra ver. Deixa eu ver se aqui tem como parar. Não tem, não. Deixa eu terminar de abrir isso daqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no depósito, tá, gente? O que vocês acharam da imagem montaria? Achei tão bonitinha não. Vamos tá ativando aqui, ó. Que isso aqui vai dar FC. Um outro de FC que vai dar. Ah, duzentão aí, ó. Conseguimos pegar um cacá de FC. Vamos estar equipando. Deixa eu já tirar eles daqui. Colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Falta alguma coisa. Deixa eu dar uma conferida aqui. Quinhentos. Deixa eu ver se eu tenho aqueles... Ah, tem aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer uma imagem montaria, gente. Então é que dê certo aí. Mas que vai dar sim, porque... Eu sou um cara de sorte. Mentira, gente. Tô sendo irônico, tá? Porque sorte... Eu não vejo há anos. Carrega, meu Deus. Carrega. É, vamos aguardar, tá, gente? Porque... A limpeza do log atrapalha bastante. Poxa, mas a conta tá subindo, mano. Põe a conta que é friseira. O que vocês acham? Essa moleta aqui faz um estrago, mano. Essa conta faz estrago lá no... Nas batalhas. Na faixa do meu nível. Mas, tipo... Sempre quando vão as batalhas, só pego praticamente a maioria nível alto. Por causa do meu nível 41, que eu upei sem querer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Só falta essa imagem de montaria, né? E olha a taxa ali. Só falta essa imagem de montaria, que o restante é tudo ativado. Vamos ver se a gente consegue. Opa! Conseguimos fazer essa imagem de montaria, hein? Rapaz, mais imagem de montaria pra coleção aí. Olha, a bola tá ativando. O evento deu bom, hein, gente? O que vocês acharam? Vamos estar dando um up aqui. Ah, o evento foi bom, mano. Vamos ver o TFC que deu. É, 150. Deixa eu ver aqui como é que tá a minha coleção de imagem de montaria. Aqui temos 10... 20... Que falta essas três aqui, né? 27... Tirando três, tá? Porque cada fileira dessa daqui tem 10... 27... 28... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 35... Faltam esses dois aqui, ó, pra completar. 35... 36... 37... 38... Meu Deus, tô quase full imagem de montaria. Olha só a minha coleção, galera. Tudo pegando em evento, hein? Nesse evento eu já deu duas imagens de montaria. Estouro, mano. Só a imagem de montaria. Acho que já tem uns... Essa minha acha que tem uns 20kk de FC ali, hein, gente? Só a imagem de montaria. Só pra vocês verem como é que é. Deixa eu estar fazendo um up ali na cabine, né? Pra gente pegar mais um pouquinho de FC. Desculpa aí se esse vídeo tá meio longo, tá, gente? Mas vou tentar dar umas cortadas aí só pra ficar maneiro pra vocês, tá? Vamos nível 1. E nível 2. Beleza. É que só volta esse aqui, né? Que é o bastão da cobra maia. Não sei onde eu vou arrumar ele, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui o que eu posso estar fazendo mais. Já que eu já completei, acho que eu vou deixar guardado esse negocinho aqui, né? Aqui mais pra frente, acho que eu vou precisar deles. Deixa eu ver aqui o que eu posso estar fazendo mais, né? Dá uma conferida. Aqui acho que eu tenho mais nada, tá, gente? Eu não vou nem ativar a conta. Mas vou deixar pro próximo vídeo, né? Pra ficar bem interessante. Isso aqui eu não vou upar porque não tá tendo desconto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse manual. Porque eu ativei algumas coisinhas aqui, hein? Não dá uma conferida, né? Não custa nada. Então nesse vídeo conseguimos pegar 1kk e 300 de FC. Uma evoluçãozinha boa, hein? Resultado final do evento. Então o evento deu bom. Aí na conta friseira. Vamos ver aqui no que eu ativei, tá, gente? É que falta uma. Pra tá completando. Deixa eu ver essas aqui. Acho que eu já completei, só que... Dá uma conferida nessas aqui também. Beleza. Aqui falta duas. Aqui falta uma. Logo, 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 desse manual fullzera. Vou até gravar pra vocês, tá? Falta uma. Aqui falta... Deixa eu ver essa daqui. Olha, eu completei, hein, gente? Deixa eu ver essa daqui. Eu só completei essa. Deixa eu dar uma conferida nessas aqui também. É, tem essa aqui pra eu montar. Eu devo ter completado agora, né? Essa daqui faltas aqui. E essa daqui... Deixa eu ver essa aqui de Natal. Completei essa. E completei essa daqui. Nossa, a gente vai montar elas agora, tá? Eu vou estar deixando pausa aqui o vídeo. Beleza? E vou montar aqui pra vocês, tá? Tá? Tchau, 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 tchau.